Olá, o Governo Federal divulgou o quarto balanço das obras do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2. Veja como foi a entrevista sobre o assunto. Começando por Luciana Ottoni da Reuters. Bom dia a todos, bom dia ministra. Ministra, a senhora falou sobre essa questão de como a crise externa está afetando, aliás, foi secretário de Acompanhamento Econômico, a confiança dos empresários. Como um sinal para os empresários retomarem investimentos, eu queria ver com a senhora se a gente pode dar o recado para eles de que a redução da TJLP é um processo, ou seja, se haverá novas quedas. Queria perguntar para a senhora também o seguinte, no último relatório, vocês reduziram a previsão de crescimento do país este ano de 4,5 para 3. Com isso, a meta de superávit foi mantida, a meta nominal de 139 bilhões. Eu queria saber por quê, porque os 139 representavam 3,1%, considerando 4,5. Então, existe uma avaliação de que está se fazendo um superávit maior, já que a previsão de crescimento é 3. E também, como uma sinalização futura, eu queria saber se a senhora vai manter em 5,5 a previsão de crescimento para o próximo ano, ou se a crise também deve impor um ajuste nessa previsão. Obrigada. Depois eu complemento, Antônio. Eu vou pedir para a ministra que complemente na parte do meta de orçamento. O governo tem tomado atitudes seguidas, procurando recompor a confiança empresarial, que não só no Brasil, como no mundo inteiro, sofreu um abalo por conta da crise que está aí no seu prolongamento. Já existem sinais de reversão do sentimento negativo e, como a gente procurou expor, deixar claro, o governo tem plenas condições de dar sinais seguidos de oportunidades na economia brasileira. Eu destaquei dois pontos. Um ponto que deve influenciar bastante a competitividade no que diz respeito ao preço de energia elétrica. Outro com relação ao processo de concessões, que vai ter uma rodada nova agora em agosto. Vão ser anunciados novos empreendimentos. Com relação ao TJLP, as decisões do Conselho Monetário Nacional vêm à luz da evolução da situação econômica. A evolução da situação econômica hoje e o movimento das taxas de juros básicas permitiu uma redução da TJLP. E o aprofundamento de uma melhora do quadro certamente permitirá adiante novos ajustes, quando assim a economia se mostrar adequada. Lembrando, o governo já ajustou a TJLP ao longo dos anos várias vezes, olhando de um lado para o risco Brasil, olhando para as condições internas. Então, existe sempre essa análise da possibilidade de ajustes, particularmente na TJLP, que está sob a agir do Conselho Monetário Nacional. Já o Banco Central, que tem plena independência na definição da taxa Selic. A parte do orçamento, por favor. Deu? Não, acho que o secretário Antônio Henrique já colocou, além da... o governo vem adotando uma série de medidas para enfrentar os efeitos da crise internacional. Antônio Henrique já citou algumas, além do crédito, além da desoneração que temos adotado. E o governo vai continuar adotando medidas, conforme acreditar que são necessárias, porque é uma preocupação especial da presidenta, a proteção da nossa economia. E acho que é importante dizer, Antônio, economistas de vários lugares... O Brasil, é óbvio, vai crescer menos do que estava previsto, mas crescerá mais do que a maioria dos outros países. O que é, de fato, um reflexo importante de como o país vem sendo conduzido nos próximos anos, tanto pelo setor público quanto pelo setor privado. Em relação aos 3%, nós estamos confiando em uma retomada no segundo semestre, que seja capaz de nos levar a esse patamar. Em relação ao orçamento e ao ano que vem, aí, para a gente terminar de preparar o orçamento, nós vamos divulgar. Em relação à meta, como disse o relatório da semana passada, nós ainda estamos mirando em meta cheia. Está certo? A próxima pergunta é a Léo Sabala, da Rádio Gaúcha, e, em seguida, Guilherme Queiroz, da revista Isto é Dinheiro. Bom dia a todos. Bom dia, ministra. A presidente Dilma foi em Porto Alegre há nove meses e anunciou o metrô, tão esperado o metrô lá na capital gaúcha. Hoje, no caderno esse de cronograma, encontrei bem pequenininho só o metrô como uma ação preparatória. A gente sabe que falta ainda modelagem financeira, e está sendo muito aguardada essa modelagem financeira para o metrô. objetivamente, ministra, quando vai sair essa modelagem financeira? A modelagem de cada um dos metrôs será feita pelos responsáveis, pelos proponentes, no caso de Porto Alegre, tanto a prefeitura como a participação do governo do Estado. Nós, inclusive a presidenta anunciou, meados de junho, mudanças na legislação de PPP, que facilitarão ainda mais o arranjo financeiro para o desenvolvimento dessas obras. No caso, tanto o aumento do percentual, do limite, para ser usado com PPPs, o percentual da RCL, da Receita Corrente Líquida, subirá de 3% para 5%, e a possibilidade de desoneração dos investimentos, que permitirá um arranjo financeiro mais confortável para viabilizar de maneira melhor esse conjunto de obras de metrô que será realizada em todo o país. Então, todos os estados e municípios estão já elaborando esse arranjo financeiro, e nós acreditamos, primeiro, é que já estão garantidos os recursos, ministro Aguinaldo, para isto, cada um dos estados e municípios está finalizando o seu arranjo para apresentar ao governo federal, já com essas alterações. Sim, eles tiveram que refazer em função dessas novas definições da presidenta, que são condições mais favoráveis para o desenvolvimento do projeto, e eu acredito que o ministro Aguinaldo possa dizer que já publicou a portaria. Nós publicamos a portaria anteontem, que regulamenta todos os procedimentos para a contratação dos projetos selecionados no PAC Mobilidade Grandes Cidades, e apenas as modelagens que estão utilizando PPPs, concessões, nós estamos aguardando a definição que a ministra se referiu, que vai beneficiar, porque é exatamente a desoneração dessas modelagens, e aí, a partir dessa definição, nós vamos normatizar como será feito para que a contratação possa ser efetivada. Próximo a perguntar, Guilherme Queiroz, da Estué Dinheiro, em seguida, João Vila Verde, do Valor Econômico. Boa tarde. No ano passado, houve uma queda na taxa de investimento, pelos números até oferecidos pelo balanço do PAC, foi 19,3% em relação a 19,5% em 2010. O investimento público federal foi aproximadamente R$ 47,5 bilhões. O IPEA já projetou agora, para esse início de ano, que tenha havido aí, se mostrou preocupado, que tenha havido uma redução, pode haver uma nova redução nessa taxa de investimento. Eu queria saber da senhora, ministra, qual é a projeção do governo para esse ano, em termos da taxa de crescimento, do investimento. Cresce, estabiliza, como é que fica? Nós estamos trabalhando... Terminou? Terminou? Está bom. Porque, senão, já faz todas, como é mais fácil para mim. Não, nós estamos trabalhando... Primeiro que a gente considera, 19,5% para 19,3%, uma oscilação entre 2010 e 2011, natural em função do novo ciclo de projetos. Uma série de projetos estavam iniciando o PAC-2, fazendo projeto, licenciamento e licitação. Então, nós consideramos natural que, inclusive, a mudança, é um governo de continuidade, mas houve mudança nos ministérios, o que, evidentemente, repercutiu no início da execução do ano passado. Então, para nós, essa é uma oscilação natural, e estamos trabalhando esse ano para ampliar a participação do investimento no conjunto do PIB. Então, esse é o nosso rumo. É claro que a parte federal, e quando você fala em 49 bilhões, você não fala das estatais, então, é muito maior do que isso. Mas a nossa mira é aumentar o nosso percentual, que é um dos nossos grandes objetivos na macroeconomia, é aumentar a taxa de investimento do país. Você quer estar um pouco longe ainda daqueles 24% projetados para 2014. É possível chegar a isso nesse 2012, 2013 e 2014? Nós estamos trabalhando para isso, e nós acreditamos que medidas novas que serão anunciadas poderão permitir a gente chegar a essa meta estabelecida no início, na verdade, em 2010. Sim, a meta nós estabelecemos em 2010. Pergunta agora a João Vila Verde, do Valor Econômico, em seguida a Nara Lacerda, da Rádio CBN. Boa tarde a todos. São três perguntas, mas elas são pontuais, então, dá para a gente fazer isso de maneira, acho que razoavelmente rápida e direta. Na última cerimônia, ministra, a senhora e o ministro da Fazenda Guido Mantega usaram, inclusive, a mesma palavra que foi dizer que em 2012, nós, o governo, vai provocar a esplanada, provocar os principais ministérios envolvidos com as obras do PAC para estimular os investimentos. Esse tema ganhou força justamente depois. Essa cerimônia foi em março, mais ou menos de maio, junho para cá, é só o que se fala, que o ritmo está muito... Quer dizer, tem os recursos, mas a liberação dos recursos para investimento não está tão acelerado. Eu queria saber o que a senhora acha disso. A outra é direta para o ministro Edson Lobão, de Minas e Energia. O secretário Antônio Henrique reforçou o que a ministra Miriam Malkior tinha deixado, já claro, nos últimos dias, de que agora, em agosto, o governo vai lançar um pacote de estímulos, mais um, a economia, focado na concessão de projetos de infraestrutura e também na redução do custo para o investimento privado, que envolve a conta de energia elétrica. Eu queria saber se essa questão da redução dos encargos e do PIS-COFINS já é algo que, pelo menos na pasta do senhor, já está consolidado. E a outra para o ministro, passos de transportes. Das 26 obras de logística, do eixo de logística-transporte, do balanço do PAC, só duas estão com ritmo como preocupante. Como a gente acompanha muito de perto, lá no Valor e no Jornal, de modo geral, várias estão com atraso. Eu queria só saber o que determina essa questão do ritmo. É isso. Obrigado. João, acho que os números que nós apresentamos aqui demonstram que nós estamos ampliando, acelerando os investimentos em infraestrutura. no AGU há um aumento de 39% em relação ao primeiro semestre do ano passado, e nas estatais um aumento de 30%, para pegar dois números básicos aqui. Acho que esses são indicadores bastante fortes da evolução crescente do PAC. Então, não me parece que tem dinheiro e ele não está saindo. Claro que nós gostaríamos que o desembolso estivesse ainda mais ágil, mas nós estamos trabalhando, como eu disse aqui ao final da minha exposição, cada um dos ministros aqui está trabalhando, e suas equipes estão trabalhando de maneira muito forte para acelerar ainda mais as obras. Nós acreditamos que aquelas que ainda não iniciaram, com a oportunidade do regime diferenciado de compras, nós vamos conseguir antecipar cronogramas de obras. Então, nós mais, como a gente disse aqui já, o pacote de concessões, nós acreditamos que nós vamos deslanchar ainda mais a execução das obras de infraestrutura no país, seja pelo governo, seja pelas estatais, seja pelo setor privado. Pergunta agora a Rosana Hessel, do Correio. Você me pergunta sobre a situação tarifária com a provável prorrogação do término das concessões do sistema elétrico. Em 2003, a então ministra Dilma Rousseff, por orientação do presidente da República, Lula, elaborou um novo modelo que consistia basicamente na multiplicidade tarifária, modelo do setor elétrico. Este modelo está em pleno vigor. Ele é sólido, é forte e bem intencionado. Muitas das concessões estão se vencendo agora a partir de 2015. Há uma lei que regula essa situação e que estabelece e determina o retorno de todos esses ativos ao patrimônio da União, que em seguida faria um novo leilão. Congita-se, neste momento, da reformulação desta legislação no sentido de permitir mais uma prorrogação das concessões. vincendas. Mas, esta iniciativa que estamos tendo, estudando, e estamos prestes a concluir, já com estudos do Palácio Planalto, que foram posteriores aos estudos do Ministério de Minas e Energia, contempla, basicamente, a redução das tarifas, notadamente para o setor industrial e empresarial. O objetivo de tudo isto é fazer com que os custos da energia caindo substancialmente, possa a indústria brasileira ser cada vez mais competitiva. Nós estamos, portanto, caminhando nesta direção e, dentro de muito pouco tempo, eu diria, 15 dias, 30 dias, estaremos em condições de mandar uma nova mensagem ao Congresso Nacional. Em relação à pergunta formulada quanto aos dois projetos assinalados como preocupantes, o que consta aqui para nós é o projeto do Arco Rodoviário do Rio de Janeiro, trecho da BR-493, e por que está preocupante? porque o trecho que é tocado diretamente pelo governo federal, nós tivemos uma situação onde a construtora responsável que ganhou a licitação pediu rescisão. Então, nós temos que refazer o processo licitatório só por esse motivo. O outro está relacionado à FIOL, à Ferrovia de Integração Oeste e Leste. E por que isso foi colocado como preocupante? Em primeiro lugar, nós tínhamos, em relação a essa ferrovia, como também, isso é verdade, para a extensão sul da Ferrovia Norte-Sul, nós tínhamos que concluir os projetos executivos, porque a conclusão desses projetos executivos dá a base e a sustentação sólida e necessária para promover os ajustes nos contratos celebrados com os consórcios responsáveis. Para que se tenha uma ideia, quer dizer, o problema colocado, nós concluímos os projetos executivos agora em maio de 2012, nossa meta é agora, no final do mês de julho, concluirmos essa rodada de adequação dos contratos com os construtores. Esse é um aspecto. Há um segundo aspecto que diz respeito à questão ambiental. Em relação a essa ferrovia, nós temos, na realidade, é lotes 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6 e 7. Os lotes que estavam liberados para execução eram os lotes de 1 a 4, que saindo do litoral baiano, vai até a região de Caetité. Mas, no entanto, até por conta de pendências e de ajustamentos e cumprimento de obrigações decorrentes de termos de compromisso firmados, o IBAMA liberou, em cada um desses primeiros quatro lotes, cerca de 20 km. o Ministério, por intermédio da VALEC, promoveu o atendimento de todos os compromissos, o último dos quais o encaminhamento de um relatório de fauna, até antecipamos em relação àquilo que tínhamos combinado com o IBAMA, de tal forma que a promessa que temos do IBAMA é que esses quatro lotes estarão liberados integralmente, plenamente, até o dia 3 de agosto... 3 agora? 3? 3? Vou nem prometer o direito. Até o dia 3 de agosto próximo. Relativamente aos lotes 4567, nós estamos trabalhando junto ao IBAMA porque trata-se em parte dessa extensão de uma área mais sensível com a presença de cavernas, o que nos obrigou a promover os estudos requeridos pelo IBAMA propor o traçado de uma variante numa área mais sensível, isto já foi encaminhado ao IBAMA e estamos na dependência do pronunciamento do órgão ambiental. Na hora que esse pronunciamento ocorrer, nós estaremos em condições de ter também a licença para esses outros lotes. Além disso, a questão relacionada a desapropriações, nós estamos atacando isso e para que se tenha uma ideia, eu fui pessoalmente, junto com o presidente da Valec, a Bahia, falar com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Nós sabemos todos que essas desapropriações correm na esfera federal, mas sempre que há uma licitação que é litigiosa, que não se dá por acordo, ou mesmo quando se faz uma desapropriação amigável e essa desapropriação está associada a alguma pendência em relação ao dono da terra, isso tem que ser homologado na justiça. E aí, no caso, a justiça estadual, ela auxilia a justiça federal no que diz respeito às notificações, às intimações. E também há um papel importante de parte dos estados que diz respeito aos cartórios que são estaduais. Então, todo esse tipo de ação para que se dê celeridade tem sido feito de nossa parte e o que nós estamos convencidos é de que agora, nesse segundo semestre, nós vamos ter um ritmo bem mais acelerado em relação à FIOL, como também à extensão sul da Ferrovia Norte-Sul. Agora sim, pergunta a Rosana Ressl, do Correio Brasiliense, em seguida, Nara Lacerda, da Rádio CBN. Bom dia, ministra e ministros e autoridades. Bom, ministra, uma pergunta específica para a senhora com relação aos servidores. continua em greve, há ameaça também dos servidores de infraestrutura. Queria que a senhora comentasse um pouco sobre qual vai ser o posicionamento do governo com relação a isso, já que hoje a Justiça suspendeu o corte de ponto dos servidores. Em primeiro lugar, quero reiterar aquilo que eu tenho falado nas últimas semanas. O governo, desde o início do ano, comunicou aos sindicatos dos servidores públicos federais que nós não teríamos condição de apresentar. Nós iríamos entabular as negociações, a mesa de negociação está aberta desde que foi escolhido o substituto do secretário do Vanier, que nós perdemos no final de janeiro. Então, o secretário Sérgio Mendonça, desde que assumiu no início de março, conversou com todos os sindicatos dizendo que nós seguiríamos na mesa de negociação, mas que o governo só teria condição de apresentar propostas no final do mês de julho, início do mês de agosto. É com esse cronograma que a gente tem sempre trabalhado. Nós acreditamos que a greve é um direito dos trabalhadores, desde que eles assumam todas as consequências desse ato. E, por isso, é que está havendo, porque não é uma questão de decisão de cortar ou não o ponto. Quando uma pessoa falta ao trabalho, ela tem o dia descontado, não é nenhuma punição excepcional. Quero lembrar, em relação à decisão judicial, que também tinha sido suspensa a divulgação dos salários dos servidores e essa liminar caiu. Certamente, a AGU trabalhará, porque nos parece despropositado alguém fazer greve e ganhar por isso. Então, acho que isso não é. Mas as negociações seguem abertas. Nós tínhamos, no início do ano, uma perspectiva para o ano, como todos sabemos, especialmente a partir do final de maio e durante o mês de junho, o cenário internacional ficou mais sombrio. O que está fazendo é que nós tenhamos que refazer contas para saber que proposta é possível fazer de maneira responsável aos servidores. Nós já fizemos uma proposta aos professores, acreditamos, uma das entidades sindicais já aprovou no seu conselho, vai submeter às assembleias, nós acreditamos que, no que se refere às universidades, aos professores das universidades e dos institutos técnicos, será possível fazer esse acordo. Para as demais categorias, nós, como eu tenho dito, estamos ultimando as nossas contas do orçamento para poder apresentar as categorias, se nós poderemos atender e o que poderemos atender. Com certeza, se ainda não está, estará. Pergunta agora, Nara Lacerda, da Rádio CBN, em seguida, Cláudia Bontempo, da TV Globo. Ministra, secretário Antônio Henrique, o governo avalia, segundo o discurso dos senhores hoje, que o PAC é essencial para a economia brasileira, principalmente para que ela não sofra grandes impactos dessa crise no mercado externo. No entanto, apesar desses números positivos que foram apresentados aqui hoje, as previsões de crescimento para esse ano continuam caindo e a economia brasileira está meio parada. O programa aumentou esses investimentos em quase 40% no primeiro semestre, mas o PIB do primeiro trimestre foi de 0,2%. Eu gostaria que os senhores respondessem em que medida, quanto o PAC pode ajudar a tentar mudar essa situação. Obrigada. Acho que é reconhecido a importância do investimento para o crescimento sustentável de qualquer economia. Então, esse avanço do PAC certamente sustentou, tem sustentado nos últimos quase 10 anos, desde 2010, 2007, nos últimos seis anos, nos últimos seis anos tem sustentado o nosso crescimento, mesmo em 2009, onde também a crise internacional bateu, e bateu mais pesado do que está batendo, pelo menos por enquanto, até esse ano. Então, nós acreditamos, sim, na importância do investimento, não só público, mas também o investimento privado. É por isso as medidas do governo de incentivo ao setor privado para retomar os investimentos. Nós sabemos que nós temos que dar esse sinal na frente, o governo precisa fazer o investimento público na frente para que o setor privado acredite que é o momento de retomar os investimentos em suas áreas. É essa a nossa aposta e é por isso, como eu disse antes, o crescimento não está tão grande como estava previsto no início do ano, mas é maior que a maior parte dos países no mundo, exatamente pela solidez da nossa economia. Desculpe insistir, ministra, que a conta parece não bater. Quer dizer, se os senhores subiram quase 40% de investimentos no PAC e o primeiro trimestre não foi tão bom assim, a gente só queria entender melhor que relação é essa, não tem relação? Claro que tem, mas evidentemente que o investimento público não é o único motor do crescimento da economia brasileira, a parcela dele está sendo feita. Como diria um economista famoso, o espírito animal dos empresários precisa surgir para que isso se complemente e a nossa economia volte a crescer como nós acreditamos que vai acontecer a partir do segundo semestre e no ano que vem. pergunta agora Cláudia Bontempo da TV Globo e em seguida Natália Valha da TV Record. Boa tarde a todos. Eu vou até, a senhora até já respondeu um pouco do que eu iria perguntar, mas do que a gente tem concluído até agora, praticamente metade ou perto da metade é financiamento habitacional. Diante dessa crise que todo o mundo atravessa e o Brasil precisa fazer frente a ela, o Brasil não precisaria de mais, de mais investimento, de mais empenho na parte de infraestrutura? Cláudia, é importante sim o financiamento e eu tenho sempre dito nos balanços, você já me ouviu falar aqui porque você acompanha sempre os balanços, que financiamento habitacional, a despeito de ser financiamento, alavanca o setor da construção civil. A construção civil hoje cresceu, eu não sei se eu vou falar o número certo aqui, mas de perto de 3 para mais de 5% do PIB, a participação da construção civil em relação ao PIB. Então, ele é fundamental, é um dos setores mais intensivos em mão de obra, mais rápidos para alavancar a economia, portanto, essa é uma virtude do nosso processo. Muita gente está perguntando, se nós não estamos crescendo tanto, por que a gente ainda continua gerando emprego? O que está acontecendo? Por causa de muitas escolhas que o governo tem feito, e que a nossa economia tem feito, de áreas intensivas em mão de obra. Então, nós acreditamos, sim, que isso é importante, mas nós, como eu já falei na minha fala final, todo mundo aqui está absolutamente sintonizado com a necessidade de acelerar mais investimentos, e como a gente já disse, tem novidades aí à frente, mas, no máximo um mês, temos novidades em relação a esse assunto. Existe um valor, desculpe, de investimento para esse ano, já previsto? Sim, é só pegar os 40 e poucos do PAC, mais o das estatais, nós temos o valor, depois eu te passo, pode pegar com a Jocundo o número direitinho. Ok? Pergunta agora, Natália Vale, da TV Record, em seguida, Arnaldo Galvão, da Bloomberg. Boa tarde a todos. Ministra Miriam, eu precisava insistir novamente sobre os servidores federais, infelizmente, mas o IBGE divulgou dados parciais sobre o desemprego, e também os servidores que estão atuando no PAC estão ameaçando paralisar no dia 31 agora, de julho. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho se pode atrapalhar no PAC, no andamento das obras, e também que a senhora falasse um pouco, fizesse uma avaliação sobre o quadro geral da greve. Avaliação, acho que eu já fiz, eu tenho reiterado que o governo está absolutamente sintonizado para que as eventuais greves não tenham um efeito importante sobre a vida das pessoas e sobre a nossa economia. Acho que a publicação ontem do decreto relativo à garantia dos serviços essenciais para a nossa economia, especialmente nos portos, mas não só, são reflexo dessa atenção do governo com essa situação. Em relação ao IBGE, nós temos plano de contingência para garantir os indicadores, e, por exemplo, os indicadores de inflação da semana, que devem ser divulgados na semana que vem, estão feitos de maneira a ser garantido o prazo de divulgação sem nenhum problema de qualidade. Então, todos os órgãos estão orientados a fazer planos de contingência nessas áreas que são essenciais e medidas que forem necessárias serão tomadas. Quero insistir, greve é um direito do trabalhador desde que assuma todas as consequências desse ato. Pergunta agora Arnaldo Galvão, da Bloomberg, e, em seguida, para encerrar, Simone Cavalcanti, do Jornal Brasil Econômico. Bom dia, ministras e ministros. Na análise macroeconômica do relatório do PAC, está dito aqui que o governo acredita que esse ciclo de redução de juros está consolidado, vai se consolidar. Então, com base nessa informação, eu quero perguntar se o governo estuda, está estudando, ou já definiu a redução da meta de superávit primário para 2013. Nós estamos discutindo o orçamento de 2013 e não há nenhuma discussão ainda sobre mudar a regra tradicional de fazer superávit. Acho que ele me perguntou de 2013, mas, se for de 2012, eu já respondi antes o relatório que foi enviado ao Congresso na semana passada ainda aponta a execução do superávit da meta de superávit cheia como previsto no orçamento. Pergunta agora a Simone Cavalcante do Brasil Econômico. Olá, boa tarde a todos, ou bom dia, sei lá. Eu queria falar, toda vez que tem uma divulgação de balanço do PAC, eu acabo recorrendo a uma pergunta que é um problema e que nunca é exposto aqui. e eu queria fazer de novo o que é sobre os projetos. O governo está tendo, mais uma vez, um problema de elaboração de projetos, seja básico ou projeto executivo, e eu queria saber justamente, diante desse gargalo que são os projetos, como é que vocês estão vendo a perspectiva para o final deste ano e para alavancar investimentos daqui por diante? Obrigada. Simônia, vou repetir uma parte do que eu tenho falado e agora a gente tem uma coisa nova para lidar com isso. O que eu tenho falado é que o nosso país não estava preparado para fazer projetos de investimento em infraestrutura. A máquina pública não estava preparada, as empresas não estavam preparadas, nós temos dificuldades, o DENIT, o general Alfrache já informou, inclusive, a presidenta, ele suspendeu e multou uma série de empresas de projetos que estavam entregando projetos sem a mínima qualidade, sem fazer as sondagens necessárias para poder fazer um bom projeto que depois se reflete em atraso de obras. Então, não é um problema só do projeto não ser bom, é que depois, na frente, a obra atrasa. Então, essa é uma coisa importante e que é um problema de estruturação. Como eu brinco, um monte de engenheiro tinha ido ou para o setor financeiro ou tinha virado dono de pet shop, padaria e outras coisas. Na área de ferrovias, então, Paulo, mais ainda, não se fazia investimentos em ferrovia há muitos e muitos anos no Brasil. Então, isso está mudando. A gente aumentou o número de engenheiros que estão se formando, as empresas estão se estruturando melhor, inclusive as de projeto. Então, esse é um primeiro movimento. As pessoas sabem que vai ter muita encomenda, então, estão se estruturando. Esse é um primeiro movimento. O segundo movimento é o regime diferenciado de compras, que permite modalidades em que o projeto também é feito pela própria empresa que ganha a licitação da obra. Nós acreditamos que com esses dois movimentos nós vamos, no tempo, equacionar essa questão de projetos. O que a senhora acabou de dizer é dito desde 2007, no lançamento do PAC-1. Passaram cinco anos e a gente ainda tem um gargalo de projetos. Por quanto tempo isso ainda existirá? Então, Simone, era muito pior. Hoje nós temos um número muito maior de empresas estruturadas para nos fornecer esse tipo de serviço. Nós acreditamos que a nossa economia está há pouco tempo ainda, já é, para nós, para a nossa vida individual, já é bastante tempo de democracia e de estabilidade econômica. econômica. Mas, quando a gente pensa num país, nós temos muito que andar ainda e esse setor tem que se estruturar cada vez melhor e a nossa aposta é essa de melhora contínua, tanto do setor público quanto do setor privado. Agora sim, a última pergunta para encerrar em definitivo. Jefferson Ribeiro, da agência Reuters, que falou muito com o meu nome. Bom dia, ministros. Quase boa tarde. Queria conversar um pouco com o ministro Leônidas Cristino e também fazer uma pergunta para a senhora, ministra Miriam. A gente sabe que, como o secretário de acompanhamento econômico disse aqui, em agosto a gente vai ter uma nova rodada de concessões em várias áreas. A questão dos portos é uma questão que se discute há muito tempo no governo já. Eu queria entender do senhor um pouco, se possível, além dos investimentos federais que já estão sendo feitos, no aeroporto da Copa, nos portos da Copa e outros, o porto de Manaus que vai ser concedido inteiro, eu queria saber que modelo o governo pode adotar nessas concessões. Se é pela modicidade tarifária, se tem um único modelo, se é impossível ter um modelo só, ou pelo menos se o senhor pudesse dar uma pincelada do que a gente pode esperar dessas concessões e se elas podem acontecer em agosto desse anúncio. Ministra Miriam, há umas semanas a presidente se reuniu com os governadores no Palácio e lá teve uma proposta sobre PPPs, de aumentar a receita líquida que pode ser usada com PPPs de 3% a 5%. Eu queria saber se a senhora tem detalhes de como está andando e se isso abarcaria também o governo federal, esse aumento de receita líquida possível ser usado em PPPs e se sim, quanto a gente teria de recursos a mais para ser gasto em PPPs? O governo vem já há algum tempo estudando uma nova modelagem para o sistema portuário nacional. Eu não lhe posso lhe precisar agora o que nós vamos fazer e qual o norte que nós vamos seguir, porque isso ainda está sendo estudado, nós vamos realizar algumas rodadas de conversas com técnicos, com a iniciativa privada, enfim, para que a gente tenha toda uma condição de elaborar uma estrutura legal, compatível com as nossas necessidades. A lei dos portos já tem aí 20 anos e tudo mudou nesse tempo. E para isso, é claro que nós precisamos mais investimentos e para isso, é claro também, o governo tende a remodelar, a melhorar essa estrutura legal, para que os nossos portos sejam competitivos, eficientes, e os nossos produtos tenham aí também uma condição melhor no mercado internacional. Os investimentos estão acontecendo, o governo federal está sinalizando positivamente nesse sentido, a iniciativa privada também está acompanhando exponencialmente nesses investimentos e creio que com esse novo modelo nós vamos cada vez mais alavancar esses recursos e melhorar cada vez mais o sistema portuário nacional. Só para completar na questão de concessões, provavelmente não teremos um modelo único, mas o que há de unidade entre todas as propostas é a busca da competitividade, tanto em ferrovia, quanto rodovia, quanto portos, quanto aeroportos. E acho que é importante também fazer uma distinção, não serão, não serão, na maior parte dos casos, não serão lançados leilões no mês de agosto, serão lançados quais são o conjunto de obras que passarão por concessão, para as quais será necessário cumprir os requisitos todos necessários. Em relação ao PPP, na verdade, deve sair uma medida provisória da presidenta fazendo essa mudança do percentual da receita corrente líquida de 3% para 5%, não vai mudar para o federal, porque o nosso é muito grandão, a nossa receita corrente líquida, então, ela hoje não é um limite, portanto, não é necessário mudar nesse momento. E é importante dizer que também nesse mesmo instrumento legal deverá ir, como se dará a desoneração tributária do investimento de PPPs. também, como eu disse aqui respondendo a pergunta lá do Rio Grande do Sul, que é fundamental para estruturar melhor esses empreendimentos de PPP. Ok? Ministra, isso deve ser para a próxima semana? Eu gostaria muito que fosse, estou trabalhando para isso. Está bom? Obrigada e bom dia. Você acompanhou a reapresentação da entrevista sobre o balanço das obras do Programa de Aceleração do Crescimento. Em um ano e meio, o PAC-2 injetou R$ 324 bilhões na economia do país. Até o primeiro semestre de 2012, quase 30% das ações previstas até 2014 foram finalizadas. Entre as grandes obras de infraestrutura em execução no Brasil com recursos do PAC estão a usina hidrelétrica de Belo Monte no Pará e o complexo petroquímico do Rio de Janeiro. Continue na NBR, a TV do governo federal. . 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 Legenda Adriana Zanotto